Oi gente, tudo bom? Vocês lembram do vídeo que eu fiz ontem? O vídeo da roupa, como é que eu faço dia a dia? Pois já estamos no outro dia, hoje é 5, são 10 horas da manhã. Eu cheguei, coloquei outras roupas aqui ontem à noite, coloquei agora. E agora, o que é que eu vou fazer? Mostrando na prática o que é que eu faço. Eu vou pegar essa roupa aqui que tá no sabão e vou colocar na máquina. A máquina já está cheia. Quando eu cheguei, eu ia tomar banho e enchia logo a máquina, porque aqui falta água cedo. Me lave o que isso já está tendo. Então, a máquina, vou mostrar pra vocês, tá cheia de água. Eu tirei da tomada. Ó, tem que tirar, porque passa a eletricidade. Não vou encostar minha mão, mas é bom tirar, né? Ainda mais água. E agora eu vou tirar a roupa daqui e vou colocar na máquina. Prontinho. Já esvaziei. Já coloquei a roupa aqui na máquina. Vou fechar. Colocar na tomada. Essa água aqui eu aproveito. Outra dica boa. Eu aprendi a encher a máquina e deixar com o vizinho meu. Ele falou, ah, como falta água todo dia aqui, eu já deixo ela cheia. Mas de maneira só foi lavar. Como eu já tinha colocado de molho, então aqui é só enxágue. Aí eu programo, pá. Para enxágue. Ligo. Enxágue. Deixa eu ver se tá indo pra enxágue. Se não for, tem que programar direitinho. Deixa eu ver aqui. Tem que ver. Enxágue. O que é que eu faço? Como a gente tem que pensar nos outros, né? No planeta e a água potável. Então eu pego a água, tiro isso aqui, ó. E reaproveito. Jogo na frente da casa. Lago pano de chão. Esse pano de chão aqui eu coloquei ontem. Vou tirar agora. Vou encher com essa água aqui. E vou jogar aqui na porta, aqui na frente. Porque todo dia o cachorro faz xixi e cocô aqui. Então eu retiro com a saquinha. Limpo a entrada, a barra e pego essa água aqui e jogo. Já é uma forma de economizar. Quando eu preciso passar pano, eu coloco um pouquinho de água sanitária na água e limpo. Mas hoje, no momento, se eu for pegar essa água aqui, eu vou jogar lá na frente. Enquanto isso, a máquina aqui, ó, está trabalhando. Vou pegar essa água aqui e vou reaproveitar. Vou jogar no vaso. Vou limpar aqui a área. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem. Se vocês não viram, procurem vídeos anteriores. Vocês vão ver as dicas que eu dei ontem. E aqui deu continuidade. Que gostaram muito. Então, continue deixando o comentário de vocês para eu estar fazendo outros vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Deixa o like de vocês, tá bom? Compartilhem a dica. E a gente que é mulher, né? Não tem que ajudar outra a trabalhar menos. Porque a vida de dona de casa é complicado, viu? Se bobear. Não tem um dia que a gente não faça alguma coisa dentro de casa. Tá bom? Beijão. Beijão.